Estou sem ideias para uma intro, mas assiste a esta série porque mesmo que não gostes ela vai te fazer dormir porque as músicas são muito relaxantes. Compre aos teus jogos Steam sempre na Kingwim porque lá é mais barato. Estamos até no mesmo sítio. Eu estou no mesmo sítio. Oh não. Não. Infinity Express. Comestível, comida e não sei o que é que é sundress. Ok. Comida. Interessante. Isto é uma cidade? Como é que é? Não tem ninguém aqui nesta loja. Está aí um cientista. Com pontos de formação. Isto são quests. Olha, olha, o teu macaco está a aparecer com o coraçãozinho. O que é isto? New Bookmark. Como assim? Percebe. Ok. Eu podia pôr um nome para isto. Podemos pôr. Cidade Estranha. Cidade Estranha. Certo. E podemos até teleportar para o navio. Fixo. Isto é o quê? Ele vende... Chips? Pinguins, meu. Pinguins anões. O meu desejo está cumprido. Bem, eu não faço ideia o que é que nós estamos aqui a fazer. Isto é um portal. Este é o stop. Ok. Podemos também dar um nome a isto. Escrever assim. Portal Ancestral. Ok. Meu, eu estou a seguir esta seta, não é? Oi? Olá, querido. Esse... Eduardo... É isso um manipulador que tu estás a usar? Ah, tu és um protector. Peço desculpa, talvez da última vez... Pois, a destruição da Terra. A Terra destruiu. É... Tristemente inevitável que a gente se encontre agora. O meu nome é Esther. Eu, antigamente, era uma protector também. Está reformada. Há alguns... Pronto, foi uma decisão que ela teve de fazer. E o que é isso? Ela descobriu coisas perdidas... Que têm um peso no presente. Há muito tempo atrás, uma força conhecida como o cultivador, ele mantém o balanço no universo. Sob a sua influência e harmonia, ele reinava. Assim como os íons. Mas essa tranquilidade provou ser finita. Estas histórias são sempre tão clichê. Estas histórias são sempre tão clichê. Eu já vos digo, mais ou menos. Esta é a rosa do cultivador. O cultivador criou seis grandes raças. Não, espera, não são raças, são artefatos. Ok, temos de pesquisar muito basicamente falando. Temos de reunir seis artefatos, tipo bolas de cristal. Os artefatos estão espalhados pelas estrelas. Eu não consigo encontrar-os sozinho. Nós temos de erradicar a ruína antes que outros planetas se destruam como a Terra. Ok? Portanto, nós somos protectors, não é? Houve um tal de cultivador. Podemos chamar de o deus deste mundo. Que mantinha o balanço e tal. Depois houve um problema qualquer, que eu não entendi muito bem. A ruína. E depois, com os últimos poderes dele, ele criou seis monumentos e os espalhou pela galáxia. E a gente tem de nos encontrar para que o mundo não exploda. Todos os mundos. A Terra foi o primeiro. Ok? Obrigado. E pronto, vai ser um triunfo a gente juntar-se todos juntos. Não foi isso. A primeira coisa que eu preciso de fazer... Para de me chamar querido. A sério, eu não gosto de me chamar querido. Tu precisas ter a tua nave a funcionar. Ah, ok. Precisas ter a tua nave a funcionar. Quem sabe o que é que tu podes encontrar, não é? O quão longe tu podes ir, não é? Quem sabe o quão longe tu tens de ir até que nós estejamos despachados. Tenhamos terminado de encontrar estes seis... Eu acho que tu deves retornar ao outpost e falar com o pinguim... O pinguim pit. No shipyard. Se calhar foi o que a gente passou. Ok. Vamos falar com o pinguim. Um grande abraço. Um grande abraço. Hum. Não há bocadinho que comi fileza. Já estou com fome outra vez. Espera aí. E isto? O que é que é isto que eu apanhei? Ah. Apanhámos uma bag. Como é que eu uso isto? Use-a para abrir. É muito emocionante. Ok. É para a gente abrir. Eu só quero é perceber como é que eu posso abrir. Como é que eu posso abrir? Mete na mão? Ok. Apanhámos um boomerang legendário? Ah, que giro. Eu acho que isto são coisas aleatórias. Será que dá dano? Depois temos de ver. Tenho mais alguma bag dessas? Isto não tem mostragem de dano. Portanto, não sei se vai dar dano ou não. Ok. Vamos encontrar o pinguim. Acho que o pinguim me vai ajudar. Provavelmente a reparar a nave. Deve ser este. O chip sale. O chip sale é aquela consola que nós temos no nosso navio. Portanto, ok. Vou aceitar. E temos de ir à mining facility. Bom, agora aqui vai acontecer uma coisa que eu não sei se vou começar aqui já todo doido a aceitar quests, a deixar as coisas muito confusas, ou se vou apanhando uma questzinha de vez em quando e fazendo as coisas com calma. Porque o jogo tem muita coisa, porque o jogo tem muito conteúdo e deixa-me só aqui ver. Este quer 10 cupboards. Este quer 10 cupboards. Este quer 10 cupboards. Portanto, é um item mais ou menos fácil. Quando a gente começar a minar, o que é que o urso quer? Ele perdeu o urso de peluche. Ele está a criar uma loja. Que giro. Está a criar uma loja de items. Ele precisa de um urso de peluche para começar a loja. Ok? Podemos aceitar. Não é? Ok. Temos de aceitar um urso de peluche. As missões vão ficando aqui. Olha, side quest. Estão aqui a ver? Que fixe. Este é para reparar a nave. Preciso dos 20 cristais. E esta está dependente desta. Ou seja, quando eu reparar a nave, vou voltar outra vez a... Perdão. Este 10 cupboards. Ok, vamos aceitar. Por que não? Não. Deus. Espera aí. Eu, por acaso, tenho estes cartões. Como é que eu uso isto? Tech Card. Isto chama-se Tech Card. Chama-se. Bom, não vamos mexer nisto. Porque eu também não sei ainda bem para que serve. Temos um caminho por baixo. Vamos ver. O que é isto? Para que é que eu preciso deste... Isto é lixo, meu. É um papel... Nossa senhora. Para que é que eu quero papel? Olha, temos aqui outra missão. Outro pinguim. Help me out. Pronto, ele está a dizer que os negócios aqui não estão muito bons. Ele está com foto de Dreadwing. Ah, espera. Ah, ok. Portanto... Eu acho que as pessoas do bar, que costumam ser os clientes dele, estão atrás de um tal chamado de Dreadwing e o seu gangue de crocs, que se calhar crocadilos, não sei. Ele está-me a pedir para derrotar os crocadilos a esse gangue. Ok? Por que não? Se eu estou preparado para ir... Não, 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 não. Isso cheira-me a voz, eu não estou preparado para essas coisas. Ok? Até porque eu não tenho ainda equipamento de nenhum jeito. Ok. Aliás, deixa eu ver aqui mais tarde. Se eu volto já para o meu... Para a minha nave. Yes. Pronto, amigos. Antes da gente começar já aí com as coisas... Deixa-me só ver. Podemos trazer crew. Começamos a ter pessoal cá dentro de casa. Estão a ver? Olha aqui, missões. Oh, estás a ver? Ah, também posso ir por aqui. Lá para o Dreadwing. É aquela missão. Mas é esta que nós vamos fazer. Mas antes, meus queridos amigos. Eu vou só fazer aqui algumas estações. A parte do survival. Não vamos só fazer história. Aliás, é isto mesmo que eu quero. É focar construções. Para já, nós vamos começar a fazer as coisas dentro do nosso navio. Depois eu vou querer ter, digamos que, um planeta central onde eu vou ter a minha habitação e todas essas coisas. Para já fica assim, ok? Então, bora. Vamos começar. Preciso fazer uma campfire. Bora. Inventory Table. O que é que eu preciso para fazer a Inventory Table? Mas é o nome diz. Ah, preciso de Timber. Timber? Como é que eu arranjo Timber? Ah, Timber consigo através do... Processando as madeiras. Pronto, já dá para fazer. É, siga para mim. Por que é que eu estou aqui com uma... Ah, ok. Boa. Então, vamos aqui... Eu tenho que tirar esta flor aqui. Ah, deixa eu dar a flor. Eu não sei se eu preciso dar comida ao meu cão. Se não preciso, não preciso... Então, vamos por aqui. Eu espero que isto seja... Ahá! Ahá! Posso fazer já uma fornalha. Odenworkbends. Ahá! Como é que é? Ah, estou com fome. Tenho de comer. Bicho. Comilão. E tem fome. Ainda tem fome. Oh, que caralho. Não vi aí, mas... Ah, sim. Estas... Estas estão cozinhadas. Ora. Pronto. Vamos também fazer uma fornalha. Por que não? Então, temos aqui a fornalha. Temos aqui a fogueira. Temos aqui o gato. Tu queres-te queimar? Tu queres-te queimar, gatinho? Hum? Vamos fazer as cenouritas. Temos aqui duas. Ok. Mais coisas. Temos aqui uma fornalha. Então, eu não tinha feito... O que é que eu fiz? Cadê a fornalha? Então, eu não fiz uma fornalha. Será que está cá dentro? Ah, e depois fazes upgrade. Nossa senhora da grada. Eu fiz uma fornalha, meu. Eu não tenho dúvidas disso. Onde é que está a fornalha? Bem, o que é que está. Não sei da fornalha. Será que ela foi aqui para algum salto? Não. Bem, não sei. Deixe-me aqui ver... Timber. Ok, faltando só o Timber. Fazer aqui algum Timber. Ting-tinga. Podemos fazer o Workbench. Agora, para onde é que isto vai? Para onde é que isto foi? Hum? Hum? Está aqui. Bom, eu se calhar não construí. E pensei que tinha construído. Temos aqui o Workbench. Com o Workbench é que nós... Pronto. E depois dá para dar upgrades. Fixa. Pronto. Muita coisa nós não vamos criar. Porque isto é um navio. Tipo. É uma nave. Enfim. Eu não vou fazer uma casa dentro... Vamos pensar, né? Aqui preciso de uma... Ah, eu acho que já percebi. Porque antigamente eu tinha a Campfire e depois deixei de ter e aquilo foi cancelado. Provavelmente foi isso. Timber. Aqui precisas de Iron Bar. Ok. Já não vamos fazer a fornalha. Spanning Wheel. Timber. Ok. Fazer aqui mais uns... Sem medos. Fazer bastante Timber. O que é que eu acabei de fazer? Fazer aqui uns Timbers. Sem medos. Ok. Human Flag. Eu não sou assim tão patriota. Ok. Eu não sei bem isto serve para quê. Para produzir itens para caça. Para minas. Para minar e para farmar. Farmar no sentido de... De... Plantar plantas. Ok. Vou construir aqui o... Coisa. Isto é para quê? Para produzir roupa. Ok. Para ver se a gente tem espaço para as coisas todas. Ok. Nice. Não... Não dá para pôr isto. Sabem o que é que eu vou fazer? Vou... 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 Pronto. Organizar isto melhor. Ah... Pensava que tinha posto os dois. Afinal não. Pronto. Já acaba aqui tudo. Vou pôr aqui a fogueira deste lado. Pronto. 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 É a mesa de trabalho. String. Ah... Podemos fazer... E depois podemos pintar. É, mas para já só temos... Tipo, coisas casuais. Ah... Teddy Bear. Nós podemos fazer... O Teddy Bear lá... Aquela missão. Podemos construir. Ok. Portanto, são quantos para o Teddy Bear? São mais 18. Vamos fazer o Teddy Bear. E ele precisa de... Cotton... Como é que eu faço isso? Faço com... Cotton... Fiber. Ah... A gente apanhou já. Pois é. Bom, não vai já dar para fazer o... Ok. Bom, eu não quero... Na maior parte dos jogos eu mando tudo fora e tal. Não. Eu... Desta vez vou começar a guardar. Até mesmo as armas que eu não utilizo. Porque um dia mais tarde a gente pode fazer uma espécie de... Mostruário com as armas que a gente apanhou e essas coisas. Pronto. Desta vez eu não quero... Aquilo que eu geralmente faço. Mando tudo fora. A gente vai guardar. Nós nem precisamos de guardar. Ainda temos bastante espaço. Mas pronto. Dar aqui só uns toques. Ok.